Vai, desce com pressão, vai, senta no talento Vai, desce com pressão, vai, senta no talento Patricinha virou puta dos irmão do movimento Vai, desce com pressão, vai, senta no talento Patricinha virou puta dos irmão do movimento Patricinha virou puta dos irmão do movimento Parali, paralisa, deslize no chão bate Bum, bum, paralisa, deslize no chão bate Barangão paralisa, deslize no chão, bate o bum Bate, 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 bate o bum Bate, 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 bate o bum 22 mil esquivar, caralho Vai, 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 vai Desce com pressão, vai sentar no talento Patricinha virou puta dos irmãos do movimento Patricinha virou puta dos irmãos do movimento Paraliza, deslize no chão, bate o bum, bum Paraliza, deslize no chão, bate o bum, bum Paraliza, deslize no chão, bate o bum, bum Bate, 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 bate o bum Bate, 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 bate o bum Música